É isso aí galera bacana do YouTube, amigos de todos os dias, bom dia, boa tarde, boa noite. Pessoal, estamos aqui com mais um vídeo. Nesse vídeo estaremos mostrando para vocês o conserto que vamos fazer neste tanquinho. É um tanquinho Color Mac, tá? LCM 6,4 kg de roupa seca, tá? 6,4 kg, é 6,4 kg, beleza galera? Vamos mostrar para vocês o conserto deste tanquinho. Primeiro vamos mostrar para vocês como que ele está funcionando, ou seja, funcionando. Pessoal, vamos olhar ali dentro, para nós terem uma noção da coisa. Eu vou ligar o tanquinho e vocês vão ver como ele está funcionando. Vamos ver a força que ele está, para vocês analisarem. Aí está ligado, deixa eu desligar, vou ligar de novo. Aqui ó, botãozinho aqui, vamos ligar e vamos olhar lá embaixo, né? Entendeu? Aí você está dentro. Aparentemente, para vocês aí, ele parece estar forte, né? Não é isso? Para quem olha lá, parece que ele está forte. Mas agora, eu vou colocar a mão aqui, pessoal. Eu vou colocar a mão aqui e vocês vão ver que ele não está forte. Olha aí. Entendeu, pessoal? Ele está fraquinho. Olha aí. Você pode colocar os dedos de ponta e não vai quebrar não. E agora você fica na dúvida, por que o meu tanquinho enfraqueceu? De repente, você tem um tanquinho, o seu tanquinho não tem força, não quer bater. E, às vezes, as pessoas pedem muito caro para fazer o conserto, né? Que é um consertinho, em maioria dos casos. Este tanquinho não está vazando água, pessoal. Não está vazando água. Vou desligar. Apenas ele está fraquinho, certo? Como ele não vaza água, eu vou querer mostrar para vocês por que este tanquinho está, assim, tão fraco. Vamos virar ele agora. Quero mostrar para vocês aqui embaixo como está a situação. E já quero explicar para vocês que, muitas vezes, um tanquinho é possível você aumentar a força dele. Porque, em alguns casos, não muita diferença, mas, em alguns casos, o motor sendo forte, o motor sendo bom, existe a possibilidade de você trocar a polia. Trocar a polia e, em alguns casos, até a correia. Ponhar uma correia um pouquinho maior, se não tiver regulagem, e colocar uma correia maior, uma polia um pouquinho maior. Então, você consegue, muitas vezes, aumentar a capacidade do seu tanquinho. Olha aí, pessoal. Vamos mostrar para vocês aqui por que ele está fraco daquele jeito. Observe aqui, ó. O motor não está nem querendo rodar, nem precisa rodar. Olha aqui, ó. Eu rodei aqui a polia, a correia patinou aqui, ó. Olha o motivo. Tá? Vocês já entenderam, né? Se vocês não me entenderam, eu quero explicar. Observe bem que esta correia está patinando, galera. Está patinando. Olha aqui, ó. Vou segurar a poliazinha do motor aqui com a mão. E vou rodar aqui, ó. Olha aqui. O motor está parado aqui, ó. Eu estou segurando o motor. Olha aí. Ó. Posso rodar para qualquer lado. Olha os pedaços que saem aqui, ó. Tem rolar alguma coisa aqui, ó. O pessoal enrolou até plástico aqui para tentar aumentar o tamanho da polia. Olha aí, pessoal. Olha aí. Não tem como. Agora eu vou mostrar para vocês o que nós vamos fazer. Vamos tirar daqui esta correia. Sai fácil. Ele está gasto aqui, ó. Degolou com o meu aqui bem. Vamos mudar a extração dele, né? Vamos pegar um sacador aqui, pessoal. E vamos tirar. Com o sacador nós podemos tirar esta polia. Então, pessoal. Se você quer aprender mesmo, consertar máquina, nós temos um curso, tá? Peço perdão ao pessoal aí que estão me mandando mensagens. Se eu não puder responder, o pessoal no YouTube, né? Muita gente manda mensagem. Algumas mensagens eu não consigo responder. Não é porque eu não quero responder, pessoal. É que eu tenho o compromisso de estar respondendo os alunos o dia inteiro, de segunda a sexta. Então, geralmente, muitas vezes eu não posso atender, ficar respondendo mensagem. Porque com os alunos que são inscritos no meu curso, eu tenho um grande compromisso com eles. Então, para o pessoal aí do YouTube, eu estou sempre fazendo os vídeos e mandando os vídeos para esse pessoal, né? Para todo mundo aí. Tá, pessoal? Que esses vídeos que estão no YouTube é para vocês aprenderem mais rápido aí. E aí, para os alunos do meu curso, a gente está respondendo eles via WhatsApp, né? Mandando mensagens, eles trocando mensagens, ensinando como fazer, como montar, como desmontar. Porque eles estão pagando esses cursos por mês. Então, não posso deixar faltar assistência para os alunos. Beleza, pessoal? E se te interessar pelo curso, de aprender a consertar tudo o que nós fazemos, que você vê no nosso canal, Então, você entre, manda uma mensagem no WhatsApp dizendo que você quer fazer o curso e nós vamos estar te fornecendo nos próximos dias todas as informações, ou seja, imediatamente, todas as informações, como você pode fazer, o que você precisa fazer para fazer o curso conosco, tá, pessoal? Então, eu peço que vocês entrem no WhatsApp, está aí no meu canal, e vocês podem se inscrever e começar a fazer o curso conosco. Nós estaremos ensinando tudo o que você pode e precisa aprender para consertar a máquina de lavar roupa de todas as marcas. Aqui nós vamos tirar uma outra polia de um outro motor. E vamos mostrar para vocês que é possível colocar uma polia ainda maior que aquela. Olha aqui, pessoal. Vou tirar essa polia deste motor que não estou usando, certo? E vamos colocar neste tanquinho. É uma polia com a mesma medida o eixo, né? Mas a polia é maior para dar mais força no tanquinho. Vou pegar uma chave apropriada aqui para não ficar forcejando o pano. Já vamos lá, pessoal. Vamos continuar aí para que o negócio dê certinho, né? Então, para vocês que querem fazer o curso conosco, nós estamos aí ensinando, né, pessoal? Todos os dias. É outra chave ainda. É uma chave dezenove. Então, galera, se interessar para vocês fazer o curso conosco que é aprender a consertar tudo, nós queremos ensinar. Certo, pessoal? Breve vamos parar de fazer a inscrição de novos alunos porque está aumentando bastante os alunos e logo nós não temos espaço para atender eles, tá? Então, por não ter espaço, breve nós vamos parar de pegar mais alunos novos porque nós queremos atender direito conforme merece os alunos que estão pagando o curso. então, nós não vamos aumentar muito o grupo de alunos mas ainda há vagas, tá, pessoal? Então, se te interessar pelo curso é só entrar em contato com nós no WhatsApp aí falar comigo vou deixar o número na descrição do do vídeo tá? Vou deixar na descrição o número aí para vocês entrarem em contato e fazer o curso, tá, pessoal? Inicia logo porque ainda dá tempo, tá, pessoal? Aproveite para você trabalhar de empregado e ganhar mil, dois mil reais por mês e trabalhar vinte e poucos dias por mês para ganhar mil, dois mil reais compensa você trabalhar aprender a consertar máquinas porque máquinas tem em todas as casas geladeira tem em todas as casas freezer e micro-ondas também tem em todas as casas então você tem serviço em todas as casas tá? tem serviço em todas as casas e pode ganhar um bom dinheiro enquanto você estaria ganhando uma mixaria aí de dois mil reais por mês que não dá nem para pagar o aluguel e alimentar os filhos você pode estar consertando máquinas e ganhar em torno de quatro a seis mil reais dependendo da tua maneira de trabalhar você ultrapassa isso tranquilo beleza? eu ensino todas as formas de você ganhar dinheiro tá ok, galera? e você precisa mudar a sua história se você quiser mudar a sua história nós vamos estar te ensinando tá ok? esta polinha é um pouco maior do que a polinha que estava ali no tanquinho como vocês viram aqui ela estava comida desgastada dentro ela está aqui posso mostrar para vocês o pessoal chegou até colocar plástico aí dentro olha tá cortado parece um carretelzinho né? que dó vou levar ela junto na loja para comprar da mesma medida mas essa aqui eu vou usar um pouco maior para esticar um pouco mais essa correia que está folgada já né? e com a polinha um pouco maior nós vamos conseguir mais força no tanquinho certo galera? vai esticar um pouco mais forte olha aí fácil até de colocar a polinha mas essa polinha eu vou inverter ela ao contrário porque pelo que eu estou vendo a correia vai ficar torta né? não vai ficar bem certinha alinhada então vamos fazer assim já que ela sai fácil vamos modificar vamos inverter tá? aqui ó certo agora depois de colocar daqui ela não sai mais primeiro coloca na polinha pequena depois coloca na grande vai girando vamos ver se vai dar com esse tamanho se não der vai ficar bem esticado olha aí pessoal muito esticada agora vamos tentar colocar certo ficou esticada demais se eu ligar o tanquinho não vai girar tá? porque está muito esticada mas eu tenho espaço aqui ó é só afrouxar aqui os parafusos e ele vai voltar para cá o motor e vai dar certo tem um espaço para a gente fazer isso então vamos pegar uma chave 8 e vamos fazer esse trabalho precisamos agora de uma chave 8L para fazer isso para nós diminuir a tensão da correia porque ela está muito esticada e ela não pode trabalhar dessa maneira então vamos encontrar aqui uma chave apropriada para isso para fazer essa essa correia flogar um pouquinho não é muita coisa pessoal é pouca coisa ela vai ter que afrouxar um pouquinho olha aqui a chave 8L não é a minha chave que eu gosto de trabalhar mas também funciona por ser o mesmo tamanho já afrouxei esse tem que afrouxar tudo senão o motor não vai voltar para trás tem que fazer o motor voltar um leito aqui tem que afrouxar os quatro parafusos vamos experimentar se o motor estiver mesmo bom agora vai girar com a correia que estava frouxinha era fácil de girar agora com uma correia forte firme é mais pesado vamos ver se está bom está muito forte o tanquinho está bom mesmo desliguei aqui pessoal agora vou pôr ele em pé vamos colocar o pé dele e pronto está feito o nosso trabalho é isso aí galera vocês entenderam aí como transformar um tanquinho ruim em um tanquinho bem mais forte só que agora ele bate bem mais rápido porque está com uma polia bem maior então ele vai ganhar o que? mais força mais rapidez para que a roupa para que a roupa fique bem limpa certo? quanto mais rápido o tanquinho bate mais mexe a água e mais a roupa vai ficar limpa então vocês estão entendendo não adianta ter o sabão melhor que tem ou então tudo acontece sabedoria mas não ter um tanquinho que preste então o tanquinho tem que ter força para bater e essa força aí está na mão do técnico é o técnico que tem que fazer essa coisa para ficar bom agora vamos encaixar ele aqui ele é meio embaçadinho para encaixar para entrar tudo certinho que isso não trava tem as travinhas nos cantos encaixou tudo encaixado agora vamos pôr ele em pé pela primeira vez para vocês verem ele batendo em pézinho ficou muito forte agora eu vou tentar segurar observa lá como não é o negócio não é muito fácil não agora está forte agora não dá para apanhar o dedo ao contrário quebra o dedo da gente hein galera tá agora não dá para apanhar o dedo que eu apanhei lá quebra os dedos tá ok pessoal então muito obrigado por curtir nosso vídeo um abraço e que Deus abençoe valeu até o próximo faça o curso conosco vou deixar na descrição aí e vocês podem entrar no whatsapp e mandar um áudio para mim uma mensagem de áudio dizendo para mim que quer fazer o curso quer informação e eu te passo obrigado até o próximo tchau